olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis o meu deus está presente aqui vai operar ele quer que você abra o coração para ter liberdade fazer sua vontade e em tua vida o impossível acontecer suas mãos estão abertas para liberar bênçãos incontáveis vão te alcançar esse deus é tremendo não há quem resista com o seu poder na guerra está contigo e te faz vencer te levanta do chão é ele quem vai cessar o vento que quer te derrubar a calma tempestade e a fúria do mar e te faz triunfar e te faz triunfar sinta agora Deus agindo e liberando seu poder o milagre vai acontecer pela fé eu posso ver os teus sonhos se realizarem e a cura chegar não te preocupes não te preocupes pois na luta Deus te faz campeão ele está descendo e te entregando nas mãos o troféu da vitória o troféu suas mãos estão abertas para liberar bênçãos incontáveis vão te alcançar esse deus é tremendo não há quem resista com o seu poder na guerra está contigo e te faz vencer te levanta do chão te levanta do chão é ele quem vai cessar o vento que quer te derrubar a calma tempestade e a fúria do mar que te faz triunfar sinta agora Deus agindo e liberando seu poder o milagre vai acontecer pela fé eu posso ver os teus sonhos se realizarem e a cura chegar não te preocupes pois na luta Deus te faz campeão ele está descendo e te entregando nas mãos o troféu da vitória sinta agora Deus agindo e liberando seu poder o milagre vai acontecer pela fé eu posso ver os teus sonhos se realizarem e a cura chegar se realizarem e a cura chegar não te preocupes pois na luta Deus te faz campeão ele está descendo e te entregando nas mãos o troféu da vitória O troféu da vitória O troféu da vitória O troféu da vitória